Quando se atua em questões como essa no Oriente Médio, o governo avalia as repercussões que essas comunidades têm dentro do seu próprio país, no caso aqui, a comunidade judaica e a comunidade árabe? Olha, nós avaliamos porque nós temos contatos com ela, com ambas constantemente. Quando o presidente Lula foi a Israel, agora uma boa, enfim, não uma boa parte da comunidade israelense, porque seria impossível, mas elementos expressivos da comunidade judaica no Brasil acompanharam na visita, têm mantido o diálogo conosco. Talvez o diálogo não seja tão grande quanto nós desejássemos por uma questão de tempo, mas mantemos da mesma maneira que mantemos com a comunidade árabe. Eu acho que isso é natural e faz parte até da nossa maneira de ser, poder ajudar. Isso faz parte, é um fator positivo na nossa capacidade de ajudar a resolver um conflito. Quando me perguntavam, eu não sei se isso é uma coisa que eu pensei agora, posso estar até errado, a gente não deve comentar pensamentos, mas essa atitude de recusar, é do tipo, como eu disse uma vez, não li e não gostei, porque não deu tempo nem de lerem o acordo que nós tínhamos assinado em Terã e já estavam dizendo que não era o ideal. O que que já estavam dizendo? Não, enfim, os que defendem sanções, os Estados Unidos, entre outros, mas enfim, quem sabe não é também para dizer, olha, eles estão indo longe demais, há pouco tempo o presidente Lula esteve lá, foi bem recebido em Israel, foi bem recebido pelos palestinos, foi a Jordânia, o próprio primeiro-ministro de Israel sugeriu, e ele próprio sugeriu que eu fosse à Síria, ou que não que eu, mas que o Brasil mantivesse o diálogo, e eu fui à Síria a pedido do presidente Lula. Eu penso, talvez, não, eu não estou dizendo uma pessoa especificamente, mas você sabe que essas coisas funcionam também no sistema, e o sistema se defende, olha, será que esses caras não estão se metendo demais, não estão ficando importantes demais? Vamos segurar eles um pouquinho.